É onde faz anos... No dia 27, no mesmo mês que eu. Olha, eu sou 17, tu és de 27. 27, dia mundial do teatro. Do teatro, é verdade. Tens de ser bom ator. Então terei que representar. Bem, vamos para o primeiro intervalo com este talento. Talento porque faz boa música, porque tem qualidade. Que é o Adi Fell. Volte conosco. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, obrigado. Agora! 2-0 Ó Miúda Eu tenho estado a me questionar Ó Miúda Ah, ah, oh miúda Será que tu tens medo de me amar? Ora parece que por mim és louca Sem nada a dizer, beijas minha boca É difícil entender Mas você me deixa à toa Amor é, amor é, amor é Amor é, amor é, amor é Me perdi no teu olhar Teu jeitinho de andar Será que tu, será que tu Desejas o mesmo? Será que tu, será que tu Desejas o mesmo? Preciso perceber Se eu também me queres Ou é só um jogo Preciso saber O que tu sentes Quando eu te toco Quando eu te toco Ora está tudo bem bom Minimino amor Tipo letra e melodia Formamos o som Mas depois aqui Nos beijamos e Daí tu foges de mim Amor é, amor é, amor é Amor é, amor é Amor é, amor é, amor é Deseja-i o mesmo Será que tu, será que tu Será que tu, será que tu Será que tu Deseja-i o mesmo Será que tu Sentem-te o mesmo Será que tu Não é a mais Será que tu 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 Deseja-i o mesmo Será que tu 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 Deseja-i o mesmo Será que tu desejas o mesmo? Será que tu desejas o mesmo?